Zé Neto, nós estamos falando direto da cidade de Francinópolis, aonde nós viemos aqui entrevistar, fazer um pique-pongue aqui com o nosso amigo Pouta, José Félio dos Santos, o vulgo Pouta. Pouta foi o homem que, Zé Neto, que foi protagonista dos lances mais belos do estádio Nogueirão. Impressional. Fez um gol de bela feitura, um gol que ficou para a história dos anais do estádio Nogueirão. Que na época não era gravado, nem tinha foto, nem nada, mas foi gravado na memória, né, Roberto? Pegou a bola, uma foto na intermediária, e ele pegou a bola, botou, na época era o Lyon 13, seleção de Alemão Veloso e Lyon 13, estádio lotado, e o Pouta foi lá e pegou a bola, botou lá na intermediária e jogou a bola lá, naquele lugar onde a coruja dorme, naquele lugar onde cria a teia de aranha, né, Pouta? Mas o gol não foi só importante, Zé Neto, não foi por causa disso, não. O gol foi importante foi porque, em quem foi feito o gol? Foi feito o gol no goleiro mais, o melhor goleiro da época, do futebol do Piauí, das épocas áudas do futebol do Piauí, que foi no Edemburgo. Edemburgo, para quem não sabe, foi o maior goleiro da época, de 78, 79, jogou no Flamengo, jogou no River, jogou no Botafogo da Paraíba e no Esporte Recife. Era um goleiro espetacular. E o gol também foi uma coisa linda, coisa linda, coisa bonita. Gol que ficou para a história do estádio Nogueirão. Então, o nosso amigo Pouto protagonizou esse grande lance. Pouto, tu lembra daquela época, das épocas áudas do futebol de França e Nobre de Alemão de Louros? Porque, na realidade, você foi chamado para ir vestir a camisa lá da seleção de Alemão de Louros naquela época. Foi. O que você lembra daquela época? Como é que você pode falar daquela época? Naquela época foi... Fui um monte de bola, naquele tempo, joguei muito, em Alemão de Louros. Fiz gol ainda. Naquela época, você jogava de atacando, não era? Era o 9, era o 9, era o 9. É, sem travanha, camisa 9. Camisa 9. E bem bem, jogava assim, carvanha. Era chamado para jogar nessa cidade, que fica o vizinho aqui tudo, mas, precisamente, em Alemão de Louros, não era? Era. Tu lembra quem foi que veio te chamar para ir jogar lá? Foi o Lima Verde, quem foi? Lima Verde, Nego Tunda, Nego Tunda, aquele tempo, era. Na época, o time era formado assim, era Gonzaguinha, Chico Peba, Arnaldo, Robert Val, o Robert Val Pancar, desse que está aí, e ID. Eu, naquela época, não jogava, não. Aquela época, eu era Gandula, eu era bem novinho, ou seja, era velho. Então, Gonzaga, Buruca e Bequembao, Emílio, Pouta e Tunda pela ponta esquerda. Esse era o time imbatível naquela região. 38 partidas em Vito. Ganhou até do Botafogo, do Manel Brasil, na época. Pouta, tu sente saudade daquela época? Rapaz, naquela época, me dê tudo, né? O futebol de hoje não é igual aquele mais, não, né? É nada, tudo está desmudado. Essa joga criou esse vinho de hoje, não presta mais não. Tudo novinho, tudo acabado, ó. Com uma maconha. Cachaça, cachaça, gabo. Tão morto na droga e na cachaça. É, tão morto. Naquela época, não existia isso, não era por... Não, existia não. Naquela época, rogar era por amor, não era por dinheiro, não. Era por amor. Amor a camisa. E tu honrava a camisa, né? Quando tu vestia aquela camisa nova de Alas Borrelos, né? Era mesmo. Disputou em termos de pauta de 79, e... Por consequência, ficou hospedado no hotel da Tia Ernesta. E numa certa feita, numa certa feita, o nosso pota foi... O preparador físico procurou muito pela preparação física, Zé Neto. E o pota não deu conta de... Voltou pra... Quando você faz preparação física, você não pode deitar. Relaxar. Relaxar. E o pota foi e se deitou. E a Tia Ernesta, que era dona do hotel, aquela bela mulher que Deus tem lá no céu, que aquilo ali era uma santa. E ela foi acordar o pota pra tomar o café, Zé Neto. E aí, na hora lá... Não levantei, não. Não levantou, não. Em que que ano foi, pô? Foi tudo de... Era tudo chato, rapaz. Tá difícil. E aí, qual foi a sua solução? Passou o sebo de quê? Não, eu passei de levar a gordura lá. Sebo de carne e capaz? Não, foi de gado. De gado. Foi sebo de gado. Foi sebo de gado. E o Zé da Linda, que é o roupeiro na época, passou um frichal na perna dele. Foi? Foi. Tu lembra do Zé da Linda? Quem que era aquele bicho? Tá lá no céu também. Aquele ali é outro santo. A cacaça levou ele. Ah, morreu. Agora nosso amigo pota bebe pouco, que tá aqui, novo. Tô, graças a Deus. 57 anos, mas tá com a cara de 22. É 22. 22 de serra e goeja. Pota, e a vida, pota? Como é que vai a vida? Como é que vai a sua vida? Qual é a sua vida no dia a dia? Não, a gente tá lendo de paz, né? Graças a Deus até agora. Tranquilo. Casou, não? Porque ele casou, nada. Ele casou. Casei, não. Não constituiu família ainda, não? Ainda não. Mas vai arrumar uma meninazinha aí. Tô doido não. Pra qualquer hora, tô pegando um corão aí. Sim, pota, me diga uma coisa. Você ainda joga ainda, pota? Jogo. De igual pra igual com esse menino? Douro. Agora jogando mais atrás, né, pota? Ele na retaguarda e tal. Na zaga. Na zaga, na zaga. Voltou muito, né? A central avanço voltou pra zaga. A idade também pesa muito, né? Pesa, pesa, pesa. Ninguém joga como era mais, não. Quando era novo, a gente jogava mais, muito. Mas depois, a idade vai... A bacana. Acusa, acusa, acusa. Aí tem que ficar ali atrás mesmo, na cozinha, só... Tem que ir na ema. É, tem que ir na ema. E comendo bem, acabou. E, me diga aqui uma coisa. E, você tem, assim, a lembrança que você tem daquela época do futebol de Lisboa 1. Daquele intermunicipal que nós... Não. Nós fomos... Naquela época eu já jogava, pota. Eu era novinho, tu já velho. Jogava, pata. Tu era quem me ensinava como era que era pra cruzar a bola. Eu não dava não, pota. Eu não dava nada. Eu nunca bati em ninguém. Dava não. Você quer batar, você quer quebra as pernas dos caras. Nunca bati em ninguém. Tu batia em nada? Nunca, pota. Eu era um santo, nunca. Só na bola, pota. Eu nunca dei uma pancada em ninguém, pelo amor de Deus. Olha, pancada dele era aqui, Robert Royce aí dava. A chateira dele era trava de ferro. Tá raixa, né? Tá raixa. É. Então, hoje, pota. Então, hoje o futebol... Você acha que o futebol hoje tá decadente? Não é igual como era naquela época? Não, caiu tudo. Essa meninada aí não... Aqui hoje no futebol... É, se te impressionou, até se te impressionou de estar prestando. Nós temos um menino de Franço Nópolis jogando nos Estados Unidos, né, pota? É, tem o Paulo Júnior. O Paulo Júnior tá fazendo a vida dele lá. Tá. E é uma bênção pra cidade de Franço Nópolis ter um atleta daquele jogando nos Estados Unidos, né, pota? Novo. Novo. Naquela época, pota, não existia essa oportunidade. Naquela época tinha os jogadores e não tinha oportunidade. E hoje não tem os jogadores e tem essa oportunidade também. Qualquer jogador que você leva... É. Qualquer jogador que você leva e dá certo lá, né? É. Dá. Então, Zé Neto... Tá gravando, né? Então, Zé Neto, nós estamos... Nós estamos encerrando aqui essa entrevista com o nosso amigo José Félix... Dos Santos. Dos Santos. O vulgo popular pota. É. Vimos diretamente de Elas Bom Veloso fazendo essa entrevista com ele. Lá pro perfil lá do Zé Neto, que ele vai lá pro... O Contro da Bola. Lá, que ele vai apresentar domingo lá no... No programa... No painel popular. Aqui juntamente com o Robert Val, que é contemporâneo dele. Jogaram junto no... Na... Na seleção de elefãos. Foi. Naquela época. A seleção praticamente embatiu. Ninguém batia aquele time, né? Não era, pô. Era um desafio. Vinha os times de Terezinha, tudinho. Por último, reuniram 13 com... Com o Edemburgo. Com o... Zé do Braga. Matintin. Aquela turma toda lá. Era o... O Zé Wagner, que jogava... O Wagner, que jogava no Flamengo. É. E tinha outros atletas lá. Era o Washington, o Maninho. Time reforçado, mas não teve jeito. Naquele dia... Naquele dia foi 2x1. Um gol, se eu não me engano. Um foi do Porto. Foi o mais bonito de todos. Do estádio, né? O outro foi do... O outro foi do Tundra, não foi? Do Tundra. De fora da grande área. Ele meteu Tundra muito... Aquele chute potente dele de esquerda, né? Batia forte mesmo. Batia forte. Negão batia forte. Batia... Negão jogava bem. Ô, puta. Não jogava. Era um... Era um... Era um craque de bola também, né? Craque de bola. Era... Era um e-mail por um lado e tu no meio. E ele pelo lado esquerdo. E aí era um abraço, né? Era um abraço, é. E o Idemburo foi quem pagou o pato, né, puta? Pagou. Um gol daquele ali é coisa de cinema. Um gol espetacular. Um gol... Foi um espetáculo. Se tivesse placa naquela época, a gente tinha que dar uma placa pra você. Porque você merecia um gol daquele. Foi uma coisa... Foi... Foi lindo. Foi coisa linda. Coisa bonita. Coisa bonita, puta. Tá? É. Futuramente a gente vai até ver isso aí, puta. Lá, juntamente, Zé Neto, lá com o pessoal lá do vereador, a câmera. Pra ver se nós fazemos homenagem ao puta. Aquele gol foi bonito. Gente, quem assistiu aquele jogo naquela época, não existia imagem. Não existia foto, não era o Roberto Val. Mas, tá na memória da gente, aquele foi um gol que foi um espetáculo, aquele gol, gente. Foi um gol. Principalmente... O prefeito disse que a gente vai fazer um jogo... Um jogo dessa... Essa turma toda, né? Uma turma daquelas... Das antigas. É, de Vaterani. É, de Vaterani. Aí você vai... A gente vai ficar aqui, puta. É, eu vou. Então, aquele gol foi uma coisa espetacular, porque o gol não foi em qualquer um. O gol foi no Edemburgo, que era o melhor goleiro da época do futebol do Nordeste. O Edemburgo jogou no Esporte Recife, gente. Jogou no Esporte Recife. Então, nós estamos aqui encerrando a entrevista com o nosso amigo, puta. E deixo as considerações finais aqui pra você falar alguma coisa aí, puta. Não. Um agradecimento, um agradecimento. É, muito obrigado pra eles. A gente vem procurar aqui, né? Procurar aqui, em Tazanil. Tem um dia lesbom, pra eles procurarem fazer a entrevista. Pra o... Pra o painel popular lá em Lavelo do Mico. Aqui pega a Eldorado? A Rádio Eldorado? Pega. Pega, pega. Aqui, em França, não, pega. Pega lá em cima, na chapada. Na chapada, pega, né? Pega, pois o pessoal vão dar notícias disso aqui. E a internet também, você vai sair na internet, é ao vivo. É. O Paulo Júnior veio você lá em... Lá no... Estados Unidos. Lá no Estados Unidos, lá. O Paulo Júnior veio...